Alô amigos, amigas de Mombassa e simpatizantes da mesma. Obrigado a você, perto ou distante, que goste de acompanhar as ilustrações da nossa terra. Alguma atualização que surgiu de novo por aqui, na cidade ou na zona rural. Quem vê assim até que não parece, mas Mombassa, infelizmente, vivencia o oitavo ano sem a população ver o assunto de Serafim de Deus tomar água. Oito anos sem ver água correr pelo rio Banabonho, oito anos sem a gente ver os espetáculos hídricos da natureza. Mas, graças a Deus, enquanto não normaliza as quadras invernosas, vamos se virando com o abastecimento proveniente do subsolo. Que para a nossa sorte, e obrigado meu Deus! Hoje, dia 2 de junho de 2019, é domingo, onde normalmente na cidade quase não há movimento. Os familiares que não optam por ficar em casa, vão para os seus terrenos, seus sítios, algumas chacras, que por falar nisso, estou indo filmar a chacra do amigo Cláudio da Carnaúba. Com certeza, mais um atrativo para quem vê a Mombassa. Ele, que realmente é do distrito de Carnaúbas, trabalhou algum tempo na lanchonete do Zé Walter, saudoso Zé Walter, que foi outro comerciante de Carnaúbas no ramo de lanchonete do centro de Mombassa. Depois do seu irmão Vagmar, que juntamente ao Tejacinho e as sorveterias faziam o pão de Mombassa nos anos 70 e início de 80. E o amigo Cláudio, a quem deseja boa sorte, também montou a sua lanchonete. Fica próximo à extinta usina de referenciamento de algodão do seu ioiô. Seguindo aqui pela Rua Salete, popular Rua Salete, cujo bairro que levava esse nome, foi renomeado recentemente para o bairro Nossa Senhora de Salete. Chegando agora à Praça dos Leões. A Avenida Jaime Benevilles. O posto de Chico Braga. Posto de combustíveis. Aos saudosistas dos anos 70, se aproximando do local onde se situava o Hotel Canadá, onde hoje há um lava-jato de veículos com o mesmo nome. E o Hotel Prêmio, que foi construído no terreno onde se situava a churrascaria Agonchigo. O Hotel Canadá funcionava quase em frente ao Hotel Prêmio. Avenida Antônio Nonato de Carvalho, bairro Tejubana. Se aproximando agora do posto de combustível do Lindolfo, que foi construído mais ou menos na mesma época do posto de Chico Braga. Se não me engano, foi no final dos anos 70. Não tem a idade certa, a data certa que foi construída. A rua que dá acesso à chácara do nosso amigo Claudio. Fica aqui em frente, onde se situava o Campos Clube Show, nosso amigo César Son. Para os mais saudosistas dos anos 70, esse Campos Clube Show foi construído no local onde funcionava a Serraria do Elisil. São algumas ruas novas, bairros novos aqui nessa área. Algumas ruas ainda não pavimentadas. Outras sim. Uns loteamentos ali por trás já. Onde já foi providenciado algum encalçamento. Mas alguma parte aqui ainda carece. E aqui chegamos à chácara do amigo Claudio. Um sinal muito bonito. Certeza que vocês vão gostar. Adorei a decoração. E hoje teve como atrativo a festinha de aniversário, a brincadeirinha de aniversário, da minha prima Ana Clara, seus 15 anos. Ana Clara, seja muito feliz. Que Deus te abençoe sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda charo, charo, me lembrando de você, eu sofri, charo, charo, e charo. A CIDADE NO BRASIL Olhei pro mar, vi solidão, ouvi das águas a canção, os olhos do céu pensando no pecado. Quando olho pra mim eu tenho dó, se me deito na areia estou só, sentindo a presença do nosso passado. Então eu charo, charo, com saudade de você, ainda charo, charo, me lembrando de você, eu sofri, charo, charo, e charo. Ainda charo, 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 com saudade de você, ainda charo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.